Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Qual é o seu ouvido, qual é o seu ouvido, que abre as portas do teu coração? Qual é o seu ouvido, qual é o seu ouvido, que abre as portas do teu coração? Qual é o seu ouvido, qual é o seu ouvido, que abre as portas do teu coração? Qual é o seu ouvido, qual é o seu ouvido, que abre as portas do teu coração? Qual é o seu ouvido, qual é o seu ouvido, que abre as portas do teu coração? Estamos hoje aqui reunidos porque ela é a mãe de Jesus Cristo E essa é, tá tanto como se levantar da cadeia Uma entre todas foi a ex-salida Hoje tu daria ser a preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Brilha campeão do meu povo Nossa mãe sempre será Maria, Maria, Maria Maria, cheia de graça e consolo Brilha campeão do meu povo Nossa mãe sempre será Mãe do meu Senhor Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Mãe do meu Salvador Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Maria, Maria, Maria Cheia de peça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Essa que avança como a aurora Perível como o exército Nobre de batalha Brilhante como o sol E como a lua Mostrando Você é um caminho Nosso incêndio A minha alma Mãe fica ao Senhor Meu Espírito Meu Espírito Em sua vida Em Deus do Salvador Em Deus do Salvador Canta Canta Meu Espírito Meu Espírito Meu Espírito Em sua vida Em Deus do Salvador Em Deus do Salvador Quem é essa Quem é essa que avança como a aurora Mãe fica ao Senhor Perível como o exército Em Deus do Salvador Em Deus do Salvador Em Deus do Salvador Em Deus do Salvador